Professores da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, entram de greve a partir desta quinta-feira. A decisão impacta a vida de milhares de estudantes, inclusive os que estudam no campus da cidade de Passos. Professores da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, dia 2 de maio. A decisão, segundo a Associação dos Docentes da UENG, foi tomada em assembleia onde os profissionais reivindicam melhores salários. Em Passos, a informação divulgada é que os servidores da área administrativa não irão aderir ao movimento neste primeiro momento. Em nota, a Associação dos Docentes informou que devido à intransigência do governo em negociar e atender às reivindicações da categoria, deliberou com a ampla maioria dos presentes pelo início da greve por tempo indeterminado que começa neste dia 2 de maio. Dos 523 professores presentes na Assembleia, 92% votaram pela greve. Entre as reivindicações dos docentes está também o projeto de lei de número 875 do ano de 2023, que dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para o exercício das funções de magistério, da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. De acordo com a Associação dos Docentes da UENG, as condições apresentadas pelo governo de Minas abre a possibilidade em não pagar os contratados de acordo com a titulação máxima apresentada no ato da contratação.